Você tem vontade de participar de algum programa de TV? Sim. Qual? Programa da Eliana ou de Danilo Gentili? De noite. Eu só tinha vontade de participar de um, mas não existe mais esse programa, mas era bom. Eu era pequeno, eu me lembro. A manheira do Gugu. Vai te lascar, te fresco. Eu ia ligar, pegar sabonete, eu nem me lembrar dos sabonetes, nem da água. Eu ia só lembrar da temperatura. A temperatura o quê, caba safada? A temperatura de quê? De ver os tabaco das mulheres lá? A tua intenção era essa. Era não, é pra tomar banho de piscina que eu gosto. Eu gosto de tomar banho de piscina, menina. Só pra sentir água. Tu gosta de tomar banho de piscina? Onde, mizinga? Se só tomar banho de barreiro? Deixa de ser amostrado. Tá querendo ser chique sem ser. É isso, báfone da banheira. Ha, 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 ha. Ihu.